Quero acordar de manhã Te olhar como se fosse a primeira vez Ver todo dia como um desafio Te conquistar, te fazer feliz Viver como se fosse o primeiro encontro Sentindo aquele frio na barriga incrível Sei que recomeçar não é tão fácil É a chance de não mais errar Também aprendemos quando erramos Mas com você só quero acertar Fazer da nossa história um lindo romance Igual aquele filme da descente Eu vou me esforçar todos os dias por você Te fazer se apaixonar todas as vezes que esquecer Eu vou te amar todas as vezes que me aborrecer Te fazer lembrar de mim Quando você se esquecer Seguir e começar não é tão fácil É a chance de não mais errar Também aprendemos quando erramos Mas com você só quero acertar Fazer da nossa história um lindo romance Qual aquele filme da descente Eu vou me esforçar todos os dias por você Te fazer se apaixonar todas as vezes que esquecer Te fazer se apaixonar todas as vezes que esquecer Eu vou te amar todas as vezes que me aborrecer Te fazer lembrar de mim quando você se esquecer Eu vou me esforçar todos os dias por você Eu vou me esforçar todos os dias por você Te fazer se apaixonar todas as vezes que esquecer Eu vou te amar todas as vezes que me aborrecer Te fazer lembrar de mim quando você se esquecer Te fazer lembrar de mim quando você se esquecer